Vamos lá! Amoridão Prende a alma e o coração Quem sou eu, distante assim Desse amor que vive em mim A noite é se não consigo dormir Amanhece de novo, não ouvi o telefone tocar A de ti se tá doendo, tô sofrendo demais E a saudade é de arrasar A noite é se não consigo dormir Amanhece de novo, não ouvi o telefone tocar Mais um dia sem te ver E a saudade é de arrasar A saudade é de arrasar Caso sério e solidão Prende a alma e o coração Quem sou eu, distante assim Desse amor que vive em mim A noite é se não consigo dormir Amanhece de novo, não ouvi o telefone tocar A de ti se tá doendo, tô sofrendo demais E a saudade é de arrasar E a saudade é de arrasar A noite é de arrasar A noite é se não consigo dormir E a saudade é de arrasar Mas de arrasar Mas de arrasar mesmo É o que vai vir agora De arrasar? É Quem vem? Nosso querido, nosso irmão Daniel E é o que vai vir aqui Segura a gente Rosto molhando todo mundo com a gente Segura a gente Rosto molhando todo mundo com a gente